Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hollywood Max trazendo para vocês o comentário do episódio 17 exibido na última quarta-feira, mais conhecida como ontem. Mas antes se inscreva, deixe o seu like no nosso vídeo, ative o sininho para as notificações e bora para o nosso comentário de hoje. Chicago Fire, heróis contra o fogo. Episódio 17 começa com Cindy e Herman. Ela está muito estressada devido à expectativa do resultado da quimioterapia. Depois a gente vê a próxima cena, o quartel 51, em que Malt está animado para cumprir a tradição de montar um caminhão de bombeiro em miniatura para um dos chefes do grupo de bombeiro de Chicago. Durante todo o episódio, vimos Malt numa luta incessante para cumprir a tradição. Um momento muito engraçado do episódio, que tem um desfecho mais cômico ainda, pois depois de conseguir cumprir a montagem do caminhão, ele entrega ao chefe e, em seguida, o chefe dá de presente para sua netinha, que não tem a mínima ideia do significado do trabalho do Malt. A cena é muito engraçada. O Malt vê garotinha prestes. A cena é incrível. Malt vendo a miniatura preste a se espatifar no chão, causando em Malt uma dor, como se fosse um pedaço dele próprio. Vimos nesse episódio também que Brett e Varte cuidaram de muitas pessoas, de muitos pacientes com um sintoma estranho. Nessa parte do episódio, tivemos um crossover com Chicago Med, a participação do Will Halsted lá no hospital, e, no fim, com Chicago Med, em que Upto soluciona o mistério que os sintomas estranhos eram devido a envenenamento por cianeto, causado por um criminoso. Outro ponto desse episódio que a gente viu foi o caso do Cruz com o bombeiro Benford. Benford, o substituto do episódio passado em que Cruz acreditava que havia resolvido o problema. Pois é, o cara voltou a incomodar. Cruz foi ao chefe Bold, disse que Benford não servia para o quartel. Então, Bold disse que era a responsabilidade de Cruz tomar a decisão de dispensar o bombeiro. Cruz ficou meio que preocupado com essa responsabilidade, a responsabilidade de ser líder, a responsabilidade da liderança. E ele foi até Estela e pediu uma orientação. Estela contou sua experiência com Carver, como foi. Então, Cruz seguiu pelo mesmo caminho, chamou Benford para conversar lá no Moles. Mas parecia tudo resolvido, quando, de repente, Benford faz um comentário importuno sobre casamento para Herman, que está ali muito preocupado com Cindy. E Herman, que é o cavaleiro, o gentleman que todos nós conhecemos, quase que meteu a porrada no Benford lá na cozinha, que nem ia saber de onde tinham vindo as pancadas. Naquele momento, ele tirou o Herman do sério. E olha que, para tirar o Herman do sério, tem que fazer muita força, hein? Cruz pediu desculpa ao Herman, disse que o Benford é um idiota, e em seguida ele chamou o Benford e o dispensou. Disse que, pois percebeu que o sujeito era um caso perdido. Estela observou tudo de longe, chegou para a cruz e ainda o elogiou. Disse que ele tem em si o espírito da liderança. Herman perdeu a paciência com Benford, porque, como eu disse nesse episódio, Herman e Cindy estão muito estressados, preocupados com a expectativa do resultado da quimioterapia que sai no dia seguinte. No Mores, Herman diz a Estela que ele está muito chateado e se sentindo mal por ele ter saído de casa e deixado Cindy estressada. Aí, Estela, com um olhar compreensivo, ela fala para Herman. Até mesmo os bons maridos, às vezes, precisam de um tempo a sós. Mas ele ouve aquilo e dá um estalo na mente dele e ele diz assim, Não, eu preciso ir para casa para ficar com a Cindy e com as crianças. E aí tem uma cena muito bonita. Quando ele chega em casa, aí está ali a Cindy com as crianças assistindo televisão. Aquela cena juntinha de todos eles. Aí o Herman observa de longe, com aquele olhar carinhoso. E ele percebe ali a preciosidade que ele tem em casa. Ele percebe que ele tem algo, que ele é muito rico, porque ele tem algo no qual ele não trocaria por nada no mundo. Aquela família linda. E isso transpareceu para nós, telespectadores, naquele momento. Depois a gente vê outra cena emotiva de Herman. Herman e Bolden. Ele começa a contar para Bolden que ele não vai suportar se o resultado da quimioterapia não for o que eles esperam. Se não tiver tido resultado, porque não terá muitas outras opções. Então o medo, a expectativa ali do resultado é pior do que o resultado em si. E a ansiedade que eles estão diante de receber aquele resultado. A verdade, a ansiedade está sendo pior do que a realidade em si para Herman e Cindy nesse episódio. Tanto é que na cena final, parece cômico, mas é bem séria. A Cindy, muito brava, vai entrando pelo Chicago Med afora sim. E esbravejando, porque o médico alterou o horário da consulta, que seria para as nove horas, ele alterou para as dezesseis horas. Cindy invade o consultório do médico, dizendo aquelas verdades que todos nós sentimos desejo de dizer quando achamos que alguém não se importa com a nossa dor ou com a nossa preocupação. O médico fica surpreso, sai do escritório e volta depois. com os exames e diz que reagendou o horário de Cindy, porque como sempre tem que dar notícias ruins, naquele dia ele queria ir para casa, para sua família, com a sensação de ter dado uma boa notícia. A cena faz a gente chorar de emoção. Vocês vão amar essa cena, essa cena final. O médico mostra o raio-x de Cindy em que ela está completamente curada. Herman abraça ali e diz, minha garota, a palavra dele, minha garota, quer dizer, dando aquele apoio, mostrando o quanto ela foi forte durante todo esse processo. E aí dá aquele alívio na gente, parece que sai um edifício de cima da cabeça de todo mundo. aquela sensação boa que a ficção nos proporciona. Às vezes muitos na realidade aí, que passaram por um caso desse na realidade, não tiveram esta emoção e tiveram que se despedir dos seus entes queridos. Mas ali, na série, eles deram um desfecho bom e satisfatório e feliz. E aquilo satisfez os fãs que ficaram muito emocionados com aquela cena. E o episódio 17 termina. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. E esse foi o nosso comentário de hoje. Tchau!